Oi gente, é Lia, tudo bom? Hoje vou falar sobre o livro Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Dweer, não sei se é assim que se fala. Esse livro vai contar a história de dois personagens durante a guerra, mais ou menos dos anos 40 pra frente, até o fim da guerra. Se vocês ouviram alguma coisa, é a Mia, que ela está comigo aqui hoje. Esse livro vai contar a história de dois personagens, da Mary e do Werner. A Mary é uma francesa, na verdade a gente começa conhecendo a Mary, ela tem 12 anos e ela é cega desde os 6. A história dela é muito bonitinha porque o pai dela acaba construindo uma maquete do bairro que eles moram, pra ela conseguir andar sozinha na rua. O pai dela trabalha num museu de história natural e ela vai todos os dias com o pai dela no trabalho dele. O Werner, por outro lado, ele é órfão e vive com a irmã num tipo de orfanato alemão e perto de uma mineradora. Então, todos os órfãos que vivem nessa casa praticamente estão lá para servir essa mineradora. O Werner é bem inteligente, mesmo com 12, 13 anos, ele consegue consertar rádios e aí o bairro inteiro começa a pedir pra ele consertar rádios. Até que um oficial alemão chama ele pra consertar um rádio na casa dele e ele percebe o quanto o Werner pode ser aproveitado no exército. Daí em diante o Werner vai seguir meio que uma carreira militar, ele faz cálculos e ele trabalha num laboratório dentro do exército. A gente vai ver a história deles na guerra, como a vida deles se transformou na guerra. É o primeiro livro que eu leio sobre a segunda guerra que fala minimamente dos judeus. A gente vai ver, assim, até o quanto o Werner sofreu no exército alemão e o quanto a Mary sofreu, não por ela ser cega, porque isso não faz muita diferença na história. O quanto a Mary sofreu em Paris com a ocupação alemã. Então, ela e o pai dela tiveram que fugir às pressas. E é legal, por exemplo, muitas cartas que o Werner manda pra irmã ou que a irmã manda pro Werner, tá vendo? Elas estão censuradas. Então, a Alemanha censurava cartas de alemães para alemães. Isso eu até acho compreensível no meio da guerra, assim, pra não fugirem informações importantes. Ou pra se a irmã, de repente, falasse pro irmão que a Alemanha tava perdendo a guerra pra não desmotivar o exército. É legal porque a gente vê um pouco de como era o treinamento da juventude alemã, que era como se fosse um treinamento pré-exército pra adolescentes alemães. Tem coisas, assim, muito cruéis, como eles escolhiam um aluno mais fraco da turma, da juventude alemã, pra que ele saísse voluntariamente. Então, o que eles faziam? O oficial se afastava uns 100 metros e dava uma vantagem de 10 segundos pro menino correr até que toda a turma corresse atrás dele. Se ele fosse pego, não tinha uma instrução sobre o que a turma faria se pegasse o aluno. Mas, geralmente, ele apanhava muito dos próprios colegas. É muito estranho, assim, porque a crueldade do exército alemão vinha para os próprios soldados alemães. Nessa guerra, a gente tinha um problema com Hitler, que a oratória dele era muito boa. E, de alguma forma, ele pegou esse ressentimento alemão da Primeira Guerra e jogou tudo na Segunda Guerra. Sei lá, uma histeria coletiva. Eu acho que todo mundo ficou obcecado em ganhar e não importava como, sabe? É muito doido. E é legal que o que vai acabar unindo os dois, o Werner e a Mary, ou Marie, vai ser o rádio. É um ritmo muito europeu esse livro, porque se fosse um livro americano, o que aconteceria? Eles se encontrariam no começo, logo no começo do livro, e aí depois eles se separariam e depois viveriam felizes para sempre. E talvez por isso eu tenha gostado desse livro, porque ele tem um quê de realidade? É uma guerra. Todo mundo sai destruído depois de uma guerra. A gente vai ter a irmã do Werner também, a Jutta. Apesar da gente só saber notícia dela pelas cartas que ela envia para o Werner, e não são muitas. A gente vai ter também aqui um amigo do Werner, que acabou se prejudicando um pouco na juventude alemã. Nesse livro, a gente não vai ver muitos judeus. A gente vai ver o sofrimento dos próprios jovens alemães, que eram recrutados na juventude alemã. E a gente vai ver como a vida de uma cidade ocupada foi transformada. A estrutura do livro me confundiu um pouco no começo, mas depois eu fui me acostumando, e aí eu vi que era isso que dava... na verdade isso dava um ritmo maior para o livro também. Por exemplo, o capítulo 0 se passa em 7 de agosto de 1944. O capítulo 1, em 1934. O 2, a gente vai para o dia 8 de agosto de 1944. Gente, sério, vale muito a pena ler esse livro. Eu li muito rápido. Ele assusta um pouco por causa do tamanho, mas tem muitos espaços assim, tá vendo? Tem capítulos muito curtos, a maioria é desse jeito. Começa aqui e acaba aqui. Então, é um livro muito rapidinho de ler. Ele só assusta um pouco pelo tamanho, mas sério, ele é rapidinho. Para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, eu achei um livro muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir. E até o próximo vídeo.